Na estrada do Lago Azul, nisso é a floresta. Meia noite. No Lago Azul, nisso é a floresta, a Lagoa de Capitação transbordou, essa casa já caiu a cobertura, esse primeiro andar, ele está sujeito a cair, já ligamos para o corpo de bombeiros, já está registrado, na defesa civil, a Lagoa de Capitação abriu uma cratera enorme, está descendo água, sentido Lago Azul. Apesar de toda destruição, ainda tem muita água, a Lagoa de Capitação muito mal feita, não é porque é feita aqui na estrada do Lago Azul, nisso é a floresta, que é feita assim, mal feita, a gente somos seres humanos, aqui existem pessoas de bem, para fazer uma Lagoa de Capitação com areia, com barro, e tem muita água, muita água mesmo.